Ficou 35 anos de mestre, uma data importante, 15 de novembro, 15 de novembro, completou 35 anos. A gente leva um pouco de jeito que a gente faz isso, 35 anos de mestre de capoeira. A Mourinho já estava lá há 7 anos nessa época, naquela época ele já estava há 7 anos lá. E o que que acontece? O mestre polêmico veio para os Estados Unidos, tocava nas rádios lá, cantava a música de capoeira, botou aí o Brasil todo. Hoje já está há muitos anos em Brasília, fazendo lá o trabalho com o grupo de capoeira Meia Lua, Sandro... Eu conheço o Meia Lua, Zé Lua. No Youtube aí, mostrando as parcerias, o que que o Meia Lua vem desenvolvendo. É um grupo aí, pequeno, mas que a gente toca com muito carinho. Hoje, ontem aí, eu peguei o telefone ontem, liguei para os amigos aí, falei, ó gente vai ter uma roda lá... E os amigos vieram. Quero agradecer, porque não é fácil não. Ah, foi uma coisa assim de última hora, mas veio quem a gente queria que viesse. E vocês fez uma roda de parabéns, vocês estão de parabéns, falou assim. E o que acontece é isso? Há muitas vezes e outros, põe aí um, dois, três meses aí, e veio pessoas que... Nem era preciso vir, e aqui só vem pessoas que a gente gostaria que tivesse presente, a família, né, a família está aí presente, a mãe do João, vem aqui nos parabenizar, 97 anos com a lucidez dessa, vem aqui aplaudir a capoeira, tem hora aí que eu estou nas rodas, aí a gente tem vontade de falar um pouquinho, falar assim, nossa, bendita hora que eu entrei para a capoeira, era uma arte tão recriminada, a gente teve um dia no bolégio lá que o amigo meu, Marcos, aí falou assim, a professora, o Alexandre, entra aí na capoeira, você vê, a professora naquela época já fez uma cara, ó, bom sujeito joelho, ó, tal, então, você falava que treinava a capoeira, você tinha aquela exclimação, a gente treinava no esporte, ia numa bolsinha, roupa escondida, né, falava, na hora que via o preto, o póro de fogo lá levantar na perna, assim, as pessoas falavam, ó lá, aquilo lá que é capoeira, ó, então tinha aquela parte de preconceito, hoje, você vê aí, todos os comérgios, e, né, a capoeira de patamar chegou, a gente só tem que ficar contente, agradecer muito a Deus, e acreditar que aquele dia que matriculei lá, foi um dia abençoado, hoje eu estou aqui, já passei também nos cinquenta, mas, né, estou com o corpo, assim, me sinto bem, como uma criança aí, através da capoeira. Ah, você está magrelo, tá? Então, hoje aqui, ó, diante de bola, vamos fazer um santo de roda, abrir a palavra pro mestre João aí, queria agradecer aos mestres aqui, obrigado, obrigado, obrigado.